Mas dá pra sobreviver tocando cover no Brasil? Sensacional. É, sabe como que é? Agenda lotada, casa cheia, fã-clube. Olha, no começo a gente tocava música própria e não dava. É, a gente era obrigado a tocar em troca de lanche, de pizza, sabe? Não tinha público, não tinha espaço, porque a música própria todo mundo reprime, né? E demorou pra gente perceber que São Paulo é a capital mundial do cover. Quando percebemos isso, conseguimos uma assessoria boa, uma empresária e a agenda melhorou bastante. Não temos banda de música própria, não. Tá louco? Aqui só trabalhamos com arte de verdade. Aqui só trabalhamos com cover. Beneficiente nem pensar. É só com cachê. Isso, aí você beneficia a mim. Tchau. Ok? O que vocês querem saber? Opa, com licença. Oi. Ah, se a banda for boa, a gente empresaria. É. Olha só a pilha de lixo que eu tenho aqui. Não ouço nada. Vai tudo pro... Lixo. Se a banda for boa, se a banda for trouxa. Ah, sim. Isso. Manda o seu material. Tá legal. Até mais. Por que eu falo assim das minhas bandas? Não, eu gosto delas. São as melhores do mundo. É. O público que é burro. É só a gente enfiar qualquer merda neles. Eles comem sem reclamar. É tudo uma questão de marketing certo. Por exemplo. Eu vou gravar isso, tá? Você organiza um festival pra sua banda ganhar. É. E é simples. Aí você pega o show e vende pros otários. Se isso rola... Mas é claro. O melhor mesmo é você trabalhar com a sua banda. Você paga uma merreca pros caras. Os caras ficam felizes. Você paga um hotel e... Pega a grana toda. E melhor ainda, sabe o quê? Você... Trabalhar com outras bandas pra ganhar dinheiro. Você vende fumaça pro cara. E ele ainda... Paga qualquer preço por isso. Só pra ouvir você dizer. Eu vou pôr você na televisão. Na rádio. O money vem facinho, facinho. Aí é só você falar pros caras. Infelizmente. Não estamos conseguindo vender seu show. É. Vocês não tocam mais como antigamente. Não estão bem. Seu guitarrista tá precisando trocar, viu? Telefone você não atende mais. Não responde e-mail. E eles desistem de você. E qualquer outro esperto. Pegam eles pra tirar a grana. Olha só. O futuro do Tubarão. É... Não sei se a gente... A gente conheceu um pessoal aí. A gente percebeu que podia trabalhar junto. Estamos mexendo umas coisas. Experimentando. É... O custo é elevado. É... O custo não envolve propriamente... Não é um custo propriamente monetário, financeiro. E a gente tá tentando honrar aí com o que a gente se comprometeu. Enfim... Eu não posso mais falar. Ninguém da banda, na verdade, tá autorizado a falar. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. É... Parece que a gente tem um destino a cumprir aí. Não sei exatamente qual. As notícias mais recentes a respeito do desaparecimento da famosa banda correr do Tubarão e Jão. O que vocês já não teriam ouvido ruídos e vozes estranhas durante a noite. Que pareciam ser de uma espécie de rações. Há pistas de que eles usavam de métodos pouco ortodoxos para obter o sucesso que tiveram. E a empresa da banda que, segundo alguns, iniciou os integrantes nessa... Bom, eu basicamente escrevi o livro porque... Eu achava que haviam certos aspectos com relação ao desaparecimento da banda Tubarão e Chamas. Que deveriam ser trazidos à luz do público. E... E um desses aspectos, que eu acho até o fundamental. É de que, na verdade, essa banda que se apresentava com a banda Tubarão e Chamas. Na verdade, já não era mais a banda Tubarão e Chamas verdadeira. Não se sabe o que ocorreu com a banda original. A minha pesquisa começou a partir de um vídeo que eu encontrei na internet. E esse vídeo mostrava alguns elementos de supostamente uma experiência genética. Em que eles fizeram um cover genético da banda Tubarão e Chamas original. No afã de manter todo um esquema que já estava sendo alimentado por anos. Nesse vídeo que foi encontrado, na verdade, eles ainda estavam em fase de maturação. Eles tinham que ser adestrados, devidamente treinados, condicionados para se comportar tal e igual como os originais. Na verdade, eles tiveram, inclusive, que elaborar determinados dispositivos. Para que esses substitutos pudessem emular a capacidade de imitação dos músicos originais. Acontece que eu tive acesso a um relatório que comprova que eles tiveram problemas quando fizeram esses clones. Problemas muito radicais com relação à convivência social. E também alguma desordem no sentido de conflitos morais extremos. Apresentando constantemente aspectos contraditórios em certas elaborações mentais. Falar que a gente toca igual os grandes mestres. O que os caras fizeram, aqueles caras que todo mundo fala, que são os bons e tal, a gente vai e faz igualzinho. É um orgulho enorme. Você não sabe como isso recompensa a gente internamente. A gente tem um F próprio. A gente está a cover porque essa circunstância, então, tem que continuar a cover. Quando existir músicas para serem imitadas, nós iremos imitar. Esse é o nosso dom. É a verdadeira arte. Cover da dinheiro, cover da futuro. E vai ser o destino de todas as bandas que tem. Enfim, parece que eles estavam realmente começando a perder o controle totalmente. Um, dois, três... E eles tinham que achar alguma solução, alguma saída para esse problema. Algo que não levantasse nenhuma suspeita. Eles vão pra trás de tudo pra que as pessoas não saibam a verdade. Eles vão dizer que a empresária tem pacto com o demônio. Vão dizer que o cara explodiu a cabeça porque cantou o agudo. Eles vão ficar inventando diversos boatos. Eles vão jogar pra imprensa supostas provas. Pra que todo mundo pense que aquilo que aconteceu... Você acha que alguém explode a cabeça cantando uma nota alta? Você acha que isso é fisicamente possível? Você acha que vai vir um carinha verdinho lá de cima... Ele vai levar as pessoas embora? Eles são capazes de tudo. Eles manipulam. Vídeo, áudio, filme, qualquer coisa. Deixa eu adivinhar. Aposto que vocês descobriram que alguma coisa estranha aconteceu com um filme de vocês. Não, é que vocês não sabem o que eu descobri recentemente. Eu... Fiquei sabendo... Tem umas crianças...